Salve, amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? Nessa edição do Hoje no Tecmundo nós vamos falar sobre a nova versão do Chrome chegando com um recurso criticado pela Mozilla do Firefox e pela Apple, a Xiaomi revelando seu novo notebook gamer, usuários beta descobrindo como o Windows 11 consegue ser mais eficiente e ocupar menos espaço em disco, a Asus lançando a linha ROG Phone 5S de celulares gamers aqui no Brasil e o WhatsApp Pay que vai ganhar cashback. Todos a bordo no Trem RGB LED e votando no Tecmundo na final do Prêmio iBest? É só clicar no link na descrição, votar na gente e se quiser que o seu voto valha por dois, siga o arroba Prêmio iBest no Instagram ou no LinkedIn e marque o seu próprio perfil na hora de votar. Quebra essa pra gente, favorzinho. Agora bora para as notícias. Chegando três semaninhas após o lançamento da versão anterior, o Chrome 94 já começou a ser disponibilizado pela Google. A versão atualizada do navegador traz uma lista de novidades mais enxuta dessa vez, mas há a presença de um recurso polêmico, bastante criticado pela Mozilla e a Apple. Trata-se de uma nova API de detecção de ociosidade, que modifica a forma como o browser rastreia as atividades do usuário. Ela é capaz de indicar ao desenvolvedor quando você deixou o Chrome em segundo plano e foi interagir com outros apps e até se a tela foi desligada, entre outras situações. Para os responsáveis pelo Firefox, essa ferramenta é muito invasiva, representando perigo para a segurança e a privacidade do internauta. A equipe por trás do Safari também já fez críticas semelhantes à funcionalidade, que virá habilitada por padrão para os desenvolvedores. Outras novidades são o HTTPS First Mode, que tentará carregar todas as páginas visitadas no padrão mais seguro e o processamento gráfico melhorado, especialmente em jogos no navegador. Há ainda um novo menu de compartilhamento, atalhos para arquivos no Google Drive e uma API que permite aos desenvolvedores agendar tarefas com três níveis de prioridade. A nova versão também traz uma presença maior da linguagem Visual Material You, que a Google está trazendo para seus produtos em geral. A atualização do Chrome 94 está sendo disponibilizada gradativamente para os usuários. Mais detalhes você encontra na matéria no link na descrição. E o AliExpress está com uma campanha especial só até amanhã. São descontos de até 50% em produtos Xiaomi, além de cupons, frete grátis e entrega rápida. São celulares, smartbands e tablets, além da estreia mundial do Mi Pad 5 com um preço imperdível. Se você estava procurando uma oportunidade para adquirir o seu próprio Xiaomi, essa é a hora. Os produtos são enviados em até 48 horas, vêm com garantia de um ano e são 100% originais. Não deixe de clicar no link abaixo ou usar o código QR que está aparecendo no vídeo e dar também uma olhadinha nos produtos. Quem sabe essa não é finalmente a hora de trocar de celular ou até mesmo adquirir aquele tablet que você tanto sonhou? Mas eu recomendo que você faça isso já, pois a promoção vai só até amanhã, 24 de setembro, no finalzinho do dia. Não perde! Poucos dias após o início das vendas da linha iPhone 13 e da disponibilização do iOS 15, a Apple também iniciou os testes da próxima atualização do sistema operacional para os seus smartphones. No beta 1 do iOS 15.1 foram liberados recursos que eram aguardados para a versão estável inicial, mas que agora estarão presentes apenas no próximo firmware. Um deles é o SharePlay, a função que permite a um dono de um dispositivo da empresa assistir a gravar filmes com amigos em uma chamada conjunta via FaceTime. O lançamento original havia sido ediado em agosto. Outra novidade é a possibilidade de cadastrar comprovantes de imunização contra a covid-19 dentro da Wallet, o app de carteira virtual da empresa. Isso inclui a geração de um QR code que pode ser escaneado em estabelecimentos que exigem um documento do tipo, o chamado passaporte da vacina, sobre o qual, aliás, nós tratamos em detalhes na nossa última reportagem especial. Por fim, a nova versão do iOS trará a capacidade de reproduzir áudio sem perda de qualidade, por compressão do iPhone para o HomePod via Apple Music. Para participar do beta, acesse a página do programa de testes e siga o passo a passo no cadastro. Vale lembrar que, apesar de ser liberado tanto em versão pública quanto só para desenvolvedores, o beta do iOS 15.1 pode apresentar instabilidades. Ainda não temos previsão de lançamento oficial dessa versão. A Xiaomi finalmente anunciou a sua linha de notebooks gamer Redmi G 2021, que possui versões com processadores Intel e AMD. Ambos os modelos são equipados com GPUs RTX da NVIDIA e contam com telas de 16,1 polegadas com taxa de atualização máxima de 144 Hz, além de um modo especial de 72 Hz, para oferecer mais fluidez nos jogos mais pesados. A variante do aparelho com Intel conta com o Core i5 da geração Tiger Lake como processador e a RTX 3050 como GPU. Já o modelo AMD é equipado com um Ryzen 5800H com arquitetura Zen 3, acompanhado de uma RTX 3060 com TDP robusto de 130 watts. Para dar conta desse aumento, essa nova versão vai incluir um carregador de 230 watts na caixa, contrastando com os 180 watts enviados na variante Intel do Redmi G. Ambos os modelos possuem 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento. Inicialmente, os dois Redmi G 2021 serão lançados na China. A variante Intel chegará ao mercado pelo equivalente a US$ 800, enquanto a versão AMD será vendida por US$ 1.080, o que dá, respectivamente, cerca de R$ 4.225 e R$ 5.700. Ainda não temos previsão de chegada no Brasil. Faltando menos de duas semaninhas para a chegada oficial do Windows 11, os usuários da versão beta estão encontrando mais do que aquelas mudanças importantes no design na tela inicial, com texto e notificações que a Microsoft já tinha divulgado nos fóruns. Uma das descobertas diz respeito à redução do uso de disco por parte do sistema operacional. Atualmente, a redução é feita através da desinstalação de alguns aplicativos padrão do Windows 10, desabilitando, por exemplo, a hibernação e ajustando as configurações de memória virtual. Mas o Windows 11 virá programado, segundo os funcionários da Microsoft entrevistados pelo Windows Latest, com algumas tecnologias de compactação do sistema operacional para otimizar a execução de vários aplicativos da caixa de entrada. Os aplicativos de entrada virão agora na forma de stub, ou seja, um arquivo que parece estar disponível para uso imediato, mas fornece o código para desempacotar os parâmetros de outra mídia. Assim, se você iniciar o Stick Notes pela primeira vez, por exemplo, verá uma tela de carregamento e o aplicativo será carregado sob demanda diretamente da Microsoft Store, tudo de forma automática. A otimização de uso do disco chegará tanto aos arquivos usados pelo sistema operacional como pelo do navegador padrão Edge. Em um documento de suporte, a Microsoft explicou que os drivers Ethernet e Wi-Fi usados em conexões com a internet virão agora pré-instalados na forma FOD, sigla em inglês, para arquivos sob demanda, mas se você não precisar deles, é possível removê-los do seu dispositivo. Outra melhoria é a retomada instantânea do modo de espera. O novo sistema lógico do Windows 11 consegue lembrar os estados de prioridade e, com isso, a retomada do sistema passará a ser 25% mais rápida. A ASUS anunciou o lançamento no Brasil dos ROG Phone 5S e 5S Pro. Os aparelhos estão saindo por preços a partir de R$ 6.150 e os smartphones gamers foram lançados no mês passado na China. O ROG Phone 5S tem modelos com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, ou então com 12 GB de RAM e 256 GB de espaço interno. A tela do celular é uma Super AMOLED de 6,78 polegadas com resolução Full HD e taxa de atualização de 144 Hz. O aparelho mantém aqueles botões ultrassônicos laterais chamados de Air Triggers, que podem ser reconfigurados livremente para funções específicas em cada jogo. Além disso, o celular inclui na caixa o Aero Active Cooler 5, acessório que serve para resfriar o aparelho mais reais durante as jogatinas. Já o ROG Phone 5S Pro traz 18 GB de RAM e até 512 GB de armazenamento e inclui a pequena tela ROG Vision na traseira, que exibe animações personalizáveis dependendo do contexto. O modelo mais parrudo sai por R$ 13 mil. Além desses dois modelos, que vem com o processador mais poderoso da Qualcomm, o Snapdragon 888 Plus, a ASUS comunicou que está trazendo ao Brasil um carregamento do ROG Phone 5, que repete basicamente as mesmas especificações do modelo 5S mais básico, mas troca o processador pelo Snapdragon 888. O aparelho está saindo por R$ 6 mil na loja oficial da marca e quem tiver curioso sobre esse celular pode conferir o vídeo de impressões que eu fiz sobre ele e alguns dos seus acessórios lá em março, quando o ROG Phone 5 foi anunciado originalmente na gringa. O link está na descrição desse episódio. O WhatsApp enviou hoje a atualização 2.21.20.3 da versão beta para o Google Play e deixou escapar uma função interessante em desenvolvimento. Entre as novidades, a que mais chamou a atenção foi o novo recurso de cashback que estará disponível diretamente no WhatsApp Pay. Segundo o WA Beta Info, os usuários poderão receber o reembolso em até 48 horas após pagamentos realizados pela plataforma que usa a infraestrutura do Facebook. De acordo com o site, a função está aparecendo na Índia e traz cashback apenas uma vez. Atualmente, o valor máximo de dinheiro de volta enviado pelo WhatsApp é de R$ 10 rupias indianas, o que dá menos de R$ 1 na conversão direta para a moeda. A função ainda está em desenvolvimento, mas, ao que tudo indica, deve ser uma maneira de encorajar os usuários a utilizarem os pagamentos do WhatsApp liberados em maio aqui no Brasil. Segundo o site, a tendência é que o valor do cashback seja alterado com o passar do tempo e a disponibilização em mais regiões também aconteça. Por aqui, o recurso de pagamentos do mensageiro não teve muita adesão dos usuários por enquanto. A gente falou sobre isso e sobre as possibilidades para o futuro dessa ferramenta em um episódio recente do Entenda, então eu também vou deixar o link para isso na descrição. Aconteceu na história da tecnologia. Em 23 de setembro de 2008, a Google apresentou junto à operadora norte-americana T-Mobile um celular chamado T-Mobile G1, que também é conhecido como HTC Dream. Ele foi o primeiro smartphone do mundo baseado no sistema Android, que hoje é a plataforma de celulares mais popular em número bruto de vendas. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo desta quinta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, exceto feriados, sempre no final do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como um podcast vai encontrar os links na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Leonardo Rocha e você pode me encontrar no Twitter e no Instagram pela arroba leobrjor. Continuem seguros, tomem suas vacinas quando puderem. Um abraço e até a próxima!